Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nova DLC de Hearth of Iron 4 aqui no canal do The Machine, mas que um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio nós derrubamos a Polônia, derrubamos a Romênia, além disso nós setamos aqui algumas unidades para servir de guarnição para esses lugares, para controlar a rebelião e tudo mais. Eu falei um pouquinho sobre o sistema de rebelião e de complacência para vocês, basicamente o que a gente quer é que essa rebelião não suba e que a complacência suba. Para segurar a rebelião, a melhor maneira que existe hoje em dia é utilizando guarnição. Eu já comentei isso para vocês. Uma das coisas que me sugeriram e que eu achei muito interessante que provavelmente nós vamos usar é o uso de polícia militar. Nós queremos isso aqui sim, com certeza nós queremos isso aqui sim. Então, antes de mais nada, galera, o que eu vou fazer é... Ah, outra coisa, outra coisa, uma mecânica muito legal que eu quero usar aqui. Eu passei meus agentes para cá, eu vou tirar eles daqui, eu vou voltar eles aqui para Londres, se eu conseguisse. Vou clicar aqui, clico aqui, clico em Londres, perfeito. Eu não quero que essa rede de espiões aqui diminua, tá? Porque uma das coisas que eu vou fazer aqui agora, galera, é tentar capturar a cifra do Reino Unido. Por quê? Capturar a cifra do Reino Unido significa que nós vamos ter uma vantagem de espionagem, uma vantagem de decifração por cima deles. Ou seja, eu vou ter vantagem nos ataques, nos combates contra eles, basicamente isso, tá? Vocês vão ver como que o bônus funciona, eu vou mostrar para vocês. Vamos selecionar dois agentes aqui para fazer essa operação. Eu acho que eu vou utilizar a Sofia aqui, porque ela tem isso aqui, ó. Eficiência na captura de cifra, tá vendo? Então vamos usar ela e vamos usar o nosso soldado também, o famoso porquê não. Ele também tem eficiência na captura de cifra, então, perfeito. Vamos usar esses dois caras, quando estiver pronto eu quero que comece. Vamos preparar isso aqui. Eu preciso de alguns equipamentos, coisas desse tipo para fazer aquilo ali, né? Então, ah, uma coisa bem importante, eu quero colocar isso aqui para cima e essas coisas aqui para baixo, perfeito. Eu quero que aquelas duas coisas ali sejam feitas. Uma coisa bem importante é que eu quero que nosso equipamento também, a maior parte deles sejam feita para operações, tá? E basicamente é isso. Além disso, eu não quero exatamente recrutar unidades. Eu quero que o máximo de equipamentos possíveis sejam utilizados para reforço, para melhorias, para guarnição e para as operações. Essas coisas aqui são melhores. Para melhorias não, mas para as outras coisas sim. Ok, ok, ok. Mais para frente nós vamos, como eu disse para vocês, colocar a polícia militar de suporte naquilo ali. Perfeito, galera. Então, os movimentos iniciais estão dados, vamos esperar isso aqui acontecer, né? 35 dias. Esperar esse tempo aí passar, tem muita coisa para acontecer ainda, ok? Aqui, se não me engano, eu tenho tanques. Você... Você... Vamos colocar todos os motorizados, né? Você, você... Você e você. Eu quero... Tirar vocês dessa linha de frente. Eu quero colocar a maior parte de vocês aqui. Por favor, estacionem aqui, tá? Eu tinha que dar um jeito de numerar isso aqui. Ah, tem como. Aí uma coisa que eu não sabia no... No Hearts of Iron 4. Eu sabia que no Europa dava para numerar, mas não no Hearts of Iron. No Hearts of Iron também dá. Interessante, galera. Ok? Gostei, gostei, gostei. Além disso, nós colocamos algumas unidades aqui prontas para quando isso aqui for bem sucedido, nós podemos invadir com esses caras, né? E eu quero saber cadê o resto dessas unidades aqui também. Eu tenho 10 aqui. Cadê o resto de vocês? O restante está aqui embaixo espalhado, né? Então, vocês também, por favor, venham para cá. Eu vou... Eu vou criar uma linha de retirada. Aqui. Ups. Clica errado. Acho que é aqui. Certo? Vocês vêm para cá. Isso aqui é o lugar que tem a base naval, né? É ok. Porque eu vou utilizar essas unidades, vou colocá-las na hora que eu conseguir invadir o Reino Unido aqui. Vou colocar todas as unidades para invadir e a gente tem que passar o carro no Reino Unido muito rápido. O Reino Unido tem que ser um Blitzkrieg. Literalmente, tá, galera? Literalmente. Ele tem que ser um Blitzkrieg. Se você não faz um Blitzkrieg no Reino Unido, dá tempo dele se recuperar. Principalmente tão cedo, com unidades não tão boas, igual estão as minhas, tá? Então, nós podemos nos complicar ali. Inclusive, assim, a chance de dar errado a invasão ali no Reino Unido, ela existe, galera. Pode ser que a gente perca a guerra ali, né? Pode ser que a gente perca. Um dos motivos que eu estou tentando recuperar as cifras ali, né? Deles, é exatamente isso. Eu quero ter o máximo possível de informação e de inteligência contra o Reino Unido. Porque na hora que eu atacar esses caras, eu quero tentar não ter muito problema. Então, ele está com 23 fábricas produzindo equipamento militar? Isso mesmo. Fábricas militares utilizadas na fabricação de equipamentos militar, né? Próximamente de blindagem 1 e aviões vários, né? Estão fazendo vários aviões, ok? A Sofia aqui, a gente acabou de justificar neles. Eu vou invadir esses caras bem rápido, né? Porque tem várias fábricas interessantes aqui pra gente. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui. Como é que está a questão de produção de equipamento? Carro blindado, eu estou com 3 unidades aqui. Ok, eu não preciso nem desse tanto, mas está ok, hein? Eu vou colocar um pouco mais de motorizado que eventualmente nós vamos precisar. Equipamento de suporte também sempre é interessante ter, né? E aqui embaixo eu vou tentar aumentar a produção de equipamento de infantaria. Como é que está a questão de artilharia? Artilharia eu não estou devendo tanto, né? Provavelmente a maior parte da artilharia que eu estou devendo é para os treinamentos, certo? Treinamento de novas unidades, deixa eu ver. Isso, é exatamente aqui. Aqui no reforço eu estou devendo tanques leves e carros blindados, basicamente, né? Tanques leves eu estou com a produção bem baixa. Será que eu deveria aumentar a quantidade de tanques leves que eu tento produzir? Subir isso aqui. Primeiro eu quero investir aqui em equipamento de suporte, porque eu sei que equipamento de suporte é uma das coisas que nós vamos torrar mais para frente, tá? Não quero me garantir aqui. Deixa eu até olhar aqui. Aqui, ok. Eu não estou devendo equipamento de suporte aqui, hein? Por incrível que pareça, não. Nos reforços, aqui eu devo bastante, né? Provavelmente. Equipamento de infantaria que eu devo aqui. Para as guarnições e carros blindados, ok? E aqui. Aqui, equipamento de infantaria, equipamento de suporte, artilharia de enganchada. Aqui eu devo tudo. Perfeito. Então, vamos deixar naquela coisa ali. Perfeito. Eu quero declarar essa guerra aqui. Eu vou diminuir a força de ataque desse cara. Vou diminuir um pouquinho. Ou eu poderia tentar simplesmente ganhar com meus carros, né? Vamos tentar conquistar assim, talvez. Pegar esses pontos. Os meus principais pontos aqui. Alguma coisa assim. É, eu vou tentar não ativar esse ataque. Vamos ver como é que isso aqui vai ser. Porque meus tanques aqui, essas regiões aqui, elas são planícies, né? E os tanques são extremamente efetivos contra planícies. Opa, tem uns 150 pontos. Isso é maravilhoso. Eu adoraria pegar o cara da... Proposição de recuperação de divisão é muito bom. Atrito de divisão é maravilhoso. Você é o quê? Você é força de ataque, né? E tem um cara da velocidade também. Cadê ele? Aqui que tá o cara da velocidade, organização, tempo, velocidade de exército. Ah, tá aqui. Concluí o objetivo de inovação de exército. Ah, eu não tenho isso ainda. Velocidade de exército é muito, muito OP, galera. Proposição de recuperação é muito bom, mas atrito de exército menos também é muito bom. Porque vai me dar uma certa vantagem. Aqui eu tenho suporte aéreo. Os caras... Eu tô com superioridade aérea aqui. Os caras são inferiores à minha evolução. Velocidade aérea. Ah, você venha... Pra cá, pra cá e pra cá. Alguma coisa assim. Perfeito. Ok? Esses caras estão tentando dar suporte, tá vendo? Todo mundo saiu aqui. Vou pegar uma unidade e atacar aqui. Vou pegar uma unidade e atacar aqui. Hum... Talvez mais uma unidade e atacar aqui. Não quero deixar ele sair. Vamos ficar de olho nos outros. Ah, ok. Esse cara aqui tá tentando sair, tá vendo? Pegar uma unidade... Ops. Pegar uma unidade e segurar aqui. É isso que eu quero fazer. Tentar ganhar desses caras assim. Você tá pegando esse ponto aqui, depois você vem pra cá. Vocês dois já forcem aqui, hein? Também já pode forçar aqui. Aqui tem mais uma unidade saindo, tá vendo? Estranho, ele tá saindo. Que não deveria. Ah, o filho da mãe saiu. É de olho. As coisas estão acontecendo. Perfeito. Mais um equipamento de suporte. Isso é bom. Poderia com essas duas coisas. Vale muito a pena. Mas eu vou pesquisar nossas polícias militares aqui. Pra diminuir as rebeliões dos lugares que eu conquistei, tá? Isso aqui vai fazer falta pra minha produção. Ah, esse cara aqui agora tá saindo. Vamos parar ele. Ok? Parei aí. Os caras ali que já estão sendo destruídos. Isso aqui é o famoso blitz, né? É o famoso blitz. Você derruba esse cara aí, vai. A Grécia aparentemente tá zoando ali. Acho que capturando aquilo ali, esses caras vão capturar, certo? Ok? Capturado com sucesso. Você, por favor, pare esse cara aqui. Não deixa ele andar. Perfeito. Capturado com sucesso e sem grande esforço, né? O principal. Então, deixa eu pegar esses tanques aqui e derrubar esses caras. Na verdade... Deixa eu deletar isso aqui. Vou fazer uma linha ofensiva desse lado. Vou passar meu ataque de novo, né? Vou criar meu battle plan aqui. Mas o principal é... Vocês, eu não quero lá. Eu gostaria que vocês viessem pra cá. E... Talvez... Perfurassem... Alguma coisa assim. Aparentemente eu já encontrei a resistência aqui, o que é uma porcaria. Mas tem vários tanques atacando ali. Eu não creio eu... Que eles vão conseguir segurar aquilo ali. Perfeito. Confesso que eu não vi o que... Ah, eu quero o espaço de pesquisa agora. Perfeito. Tendo problemas de resistência, né? Uau! 30%. Uau! A gente precisa melhorar isso aí de uma vez por todas. Eu quero... Eu quero tentar quebrar... What? Eu quero tentar quebrar isso aqui. Porque nessa região aqui, eles vão ficar sem supply. Daí eu quebro os exércitos desses caras aqui. E depois eu quebro essa parte aqui. Eu quero olhar aqui também. Isso aqui já foi. Isso aqui tá em andamento. 16 de outubro de 37. Isso aqui vai acabar. Então no dia 16 de outubro de 37 é a hora de nós invadirmos esses caras, né? Vou continuar tentando conspirar contra eles ali. Enquanto isso, nós vamos tentando pegar mais equipamento e tudo mais, né? Ainda deve muito equipamento. E uma cifra inimiga está sendo... O quê? Decifrada. Mas é... Força da criptologia. 5. Clique no mapa para adicionar um país-alvo. Ah! Quero esse. Ok! Revela inteligência em 30 dias. Perfeito. Decifrando cifras em 200 dias. Perfeito. 200 dias é muito tempo. 200 dias é muito tempo. Uau! Talvez... Pera, deixa eu abrir a agência de novo. Eu queria quebrar aqui também. Não. É melhor focar em um lugar só, que é mais rápido. Em um lugar só é mais rápido. 200 dias é muito tempo. Não sei se dá para esperar isso aí tudo, não. Nossa, os tanques estão sofrendo aqui? Interessante. Eu quero abrir aqui. E... Um de vocês segurem esses caras aqui. Os tanques também não conseguem? Uau, galera. Acho que os tanques estão... Ah, ok. Eles estão com a recuperação. As coisas básicas aqui não estão legais. Vocês teriam que passar aqui. E aqui você está atacando na floresta, né? Na floresta vocês não são... Tão efetivos. Isso aqui é... Planícies. Vocês deveriam ser efetivos aqui. Vou tentar quebrar isso aqui. Tentar forçar esse ponto aqui. Aqui tem soldados do Reino Unido. E... No geral, os soldados do Reino Unido são bem chatos. Deixa eu ficar de olho, porque esses caras estão tentando dar reforço, né? Hum... Vocês estão saindo para lá. Estão ok. Perfeito. Na verdade, eu gostaria que os tanques... Ok. Pode ser isso. Vocês... Deixa eu atacar com uma unidade aqui, só para eles não... Não... Invadir ali atrás. Eu quero um desses caras aqui aqui. Desse lado também. Para a gente não ter problema. Vamos tomar esse lugar aqui. Perfeito. Ok. Quebrei os caras. Tem oito divisões de cá. O restante de cá. Então... Esses caras aqui, eu quero que eles esmaguem essas unidades aqui. Aliás... Vou só fazer assim. E dar play nas ordens agora. Acho que isso aqui é o suficiente para quebrar esses caras. Quero até que vocês sejam agressivos e vai. E os tanques... Gostaria de adicionar vocês aqui. Vai. Esses caras aqui, eles estão sem supply agora. Esses caras vão quebrar. E aqui eu tenho muito pouco regimento agora para conseguir segurar meu ataque. Então... Dividi eles com sucesso aqui. Dividi eles com sucesso. Senão eu teria problemas para invadir a Grécia. A Grécia... O maior problema de invadir a Grécia, galera, é o seguinte. Isso aqui, tudo é montanha, tá? E atacar contra montanhas não é uma coisa que você quer fazer sempre. Assim, definitivamente não é uma coisa que você quer fazer. Tá? Você vai ter problemas atacando nas montanhas. Ah... Deixa eu... Ataca nessa direção aqui, vai. Tá, um tanque contra um cavalo. Será que... Quem ganha? Aparentemente o cavalo está ganhando. Os caras têm supply? De onde? Faz muito sentido eles terem supply. Doze regimentos aqui. Alguns aqui. Ok. É, na verdade eu estou... Estou conseguindo invadir. Você quebra, quebra. Para isso aqui. E o ataque continua. O estende marca o bolo. É, eventualmente esses caras aqui vão ficar sem suplemento. Eles já estão sofrendo atleta ali. Uau! Como que vocês conseguiram colocar tantas unidades aqui assim? Eu acabei de dividir vocês. Caramba! Inesperado. A gente está em julho ainda. Tem que esperar até outubro para quebrar a cifra do Reino Unido. A gente vai esperar. O que está falando aqui? Mão de obra e equipamentos suficientes para preencher nossas guarnições. Sorry. Eu já coloquei o máximo que eu podia em vocês. Eu quero dar prioridades para fábricas civis. Quanto mais fábricas civis eu tiver, mais rápido é o meu poder de recuperação. Guarnições. Falta carro blindados. Carro blindado está sendo um problema. E equipamento de fantaria praticamente eu tenho tudo. Então estou ok. Olha a quantidade de atrito que eu estou sofrendo aqui nesse lugar, galera. Estou torrando o equipamento. E aqui aparentemente está sendo bem difícil invadir. Mas conforme nós formos quebrando esses caras. A coisa vai ficando melhor. Vamos quebrando esses caras aqui. A coisa vai ficando mais fácil. Aqui eu estou sofrendo um pouquinho. Porque eles estão atacando de uma travessia. Obviamente. Faz muito sentido atacar da travessia. Eventualmente eles vão quebrar aqui. Igual eu falei. Eles não tem suprimento. Como eles não tem suprimento. E eu tenho suprimento. Eu estou conectado com a minha terra. Então a gente vai quebrando devagarzinho. E aqui também devagar está acontecendo a descida. Então isso está ok. Apesar dele não está nada confiante. Artilharia de entreguerras. Boa. Poderia com mais um nível de artilharia. Eu acho que não é exatamente necessário. Doutrina está sendo pesquisada. MP também está sendo pesquisado. Eu poderia melhorar mesmo o equipamento de fantaria. Acho que vale a pena. Está em agosto. Deixa eu só ver como é que está a ação aqui. A gente está decifrando em 160 dias. Perfeito. Essa força é de 60%. Ok. Deixa eu tirar a instrução civil. Captura de cifras. Vocês estão fazendo isso. 13%. 19%. Está evoluindo habilidades ali. Perfeito. Captura de cifras em 75 dias. Ok. Vamos deixar as coisas acontecendo. Depois de nós capturarmos as cifras. Eu vou deixar para invadir o Reino Unido. Igual eu falei galera. Vai funcionar? Tenho a mínima ideia. A gente vai tentar? Vai. Estamos forçando aqui. Provavelmente isso aqui é um lugar que eu vou ter que proteger. O Reino Unido tem acesso a esses mares aqui. Ok. Destruindo alguns exércitos. Olha a quantidade de exércitos sumindo galera. Olha a quantidade de exércitos sumindo. Aqui o avanço está sendo lento né. Eu diria. Olha a quantidade de exércitos sumindo. Olha isso. A Grécia ainda consegue segurar um pouquinho melhor aqui né. Ok. Todo mundo avançou de uma vez. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Será que eu tenho vantagem tecnológica de espionagem? Superioridade aérea é inimiga aqui. Eu tenho suporte aéreo, mas a superioridade aérea é inimiga. Por conta do Reino Unido né. Provavelmente o Reino Unido colocou todos os aviões possíveis dele. Ok. Imediatamente eu vou passar esses caras pra cá. Thank you. E aqui eu parei de avançar né. Apesar de estar quase avançando aqui né. Quase avançando aqui. Não falta muito. Mas a coisa está difícil. Vou pegar esses caras e passar pra cá. Vamos ver se a gente consegue tomar esse território aqui. Ok. Tomamos. Eles tomaram de volta quase que imediatamente. Várias unidades ali dando reforço. Uau. Deixa eu ver se esse cara não evoluiu. Na verdade evoluiu. Tem alguma coisa pra pegar? Não. E esse cara? Esse cara aqui evoluiu também. Deixa eu ver o que ele pode pegar. Especialista em ataque de infantaria. Perfeito. Vamos pegar isso aí. Maravilhoso. Os caras aqui também evoluíram. Não é verdade. Vocês. Vocês tem algum trait? Não. Vocês também não. Ok. Eu quero muito pegar esse posto aqui. Pra mim esse posto aqui é o mais importante. Porque eu quero fazer isso. E tentar fazer mais um bolsão ali. Vai funcionar? Não sei. Por algum motivo isso aqui ficou vermelho. Acho que eu coloquei muito atrito aqui. Quase achei que nós iríamos conseguir aqui. Mas eles estão fazendo rodízio de soldados pra segurar o ataque. Essa é a verdade. Por isso que tá difícil dessa forma. Adoraria clicar aqui. Mas é difícil também. Ok. Eu posso pegar mais um cara. Proporção de recuperação. Ataque paraquedistas. Ataque naval. Submarinos. Ataque anti-aéreo. Ataque de receptação. Vamos com proporção de recuperação. Acho que faz sentido pra gente. Galera. Esse push aqui tá sendo bem complicado. 58 pontos pra ativar o ataque de novo. A gente vai ativar o ataque assim que possível. Tá em agosto. Tem mais um mês aí. Mais ou menos de criptografia. Ok. Finalmente quebrei aqueles caras ali. Uau. Isso foi difícil. Espaço. Perfeito. Espaço é bom. Eu quero pegar essa refinaria sintética. Porque nosso óleo tá diminuindo ali. Tá vendo? Tá caindo bastante. Inclusive vamos reorganizar isso aqui. Eu quero o máximo pra isso aqui. E o mínimo pra esses lugares. Perfeito. Vamos com isso aqui. Vamos com tecnologia de edificação talvez. Vamos com mais pesquisa pra frete. Isso aqui vai fazer uma bela diferença pra gente. Eles tão montando uma barreira aqui pra avançar bem. Complicada. Tá difícil avançar. Não tá fácil não. Perfeito. Ganhamos aquele lugar ali. Porque a gente vai conseguir avançar aqui agora. Eis a questão. Vou ativar o ataque aqui pra ver se a gente consegue. Acho que esse lugar aqui vai quebrar. Quebrou. 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 E quando quebra a gente começa a passar o blitz. Acho que agora vai pra frente. Sinamente acho que agora vai pra frente. Estão tentando atacar aqui. Obviamente isso aqui não vai funcionar. E agora é minha vez de atacar. Estou forçando exatamente esse ponto aqui. Ok. Deixar. Nem vou fazer ordens manuais aqui. Vocês. Aqui não tem tanta coisa. Eles poderiam fazer alguma coisa assim. Aqui. E vocês. Aqui. E pra Atenas direto. Alguma coisa assim. Não sei. Vamos ver se isso aqui é... Se a gente é capaz de fazer isso. Estou sofrendo bastante atleta aqui embaixo. Lembrando que eu habilitei o ataque, né? Forcei ataque aqui por alguns dias. Tem mais sete dias ainda de forçar ataque. Galera. Olha a barreira que esses caras estão criando. Uau. O que eu vou fazer isso? Não. O atrito aqui. O problema aqui é o atrito. O problema nessa região aqui é o atrito. Não sei se a gente vai conseguir quebrar esses caras não. Talvez eu devesse... Fazer uma linha defensiva de novo. Faço uma linha defensiva aqui assim. Deixo esses caras avançarem de novo e tento quebrar por aqui. Por aqui. Se é visto por esses dois lados... É. Maybe. Esse avanço aqui não vai resultar em nada. Vou parar isso aqui. Eu só estou queimando o equipamento aqui. Colocar a linha de retirada. Eu quero a linha de retirada... Aqui assim. Desenho para cá. Desisto isso aqui. Esse avanço aqui é meio inútil. Acabado. Bata em retirada. Deixa esses caras retomarem isso aqui. Não tem problema nenhum. Carna de máquina avançada. Perfeito. Hum... Mais edificação seria bom. Refinamento de combustível. Cara, eu estou precisando muito de refinamento de combustível. Mas em compensação eu prefiro muito também melhorar nossos exércitos. Uma das coisas boas dos exércitos do Reino Unido. Que tem 11 regimentos aqui. É que quando eu atacar eles. Quando eu fizer a invasão naval deles. Eu vou pegar eles meio de calça corta. Então isso é bom. Itália, você pode sair daí por favor? Seria maravilhoso assim. Meu exército está ali atrás. Está vendo? Então... Se você conseguir sair dali seria muito bom. Vocês viram para cá. Deixa eu... Movimentar esses caras aqui. Só para trocar de lado mesmo. Deixa eles retomarem essas coisas aí. Os italianos estão tentando segurar. Infelizmente esse exército aqui já era. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, galera. É montar o pocket de novo. Porque destruí mais alguns regimentos deles. Eles colocaram muitos exércitos aqui. A ideia é que vocês tampem mais para frente. Ah, é porque a maior parte dos meus tanques estão aqui. Ok. Eu vou colocar a maior parte dos meus tanques aqui. Oh, God. Oh, Holy Crap. A França entrou. Tá. Ok. Isso era inesperado. Já passou outubro. Eu já estava com a minha... Força e eu não reparei nisso. Galera, isso foi bem ruim. Vou colocar essas coisas lá para cima. Caramba. A França ter entrado foi muito ruim. Eu finaria lá para cima também. Vou ser lá para cima também. Ainda faltam 118 dias. Isso aqui vai me dar penalidade de invasão menos 15%. Velocidade de planejamento. Bônus de defesa contra o país. Velocidade de preparação de invasão. Bônus de avanço contra o país. Bônus de cifra decifrada. Isso aqui vale muito a pena. Fala sério. Eu tenho que ficar só de olho para ver se esses caras não vão resolver forçar ataque aqui. Eu tenho um exército para dar deployment? Eu tenho algum... Não, não tenho. Não tenho muita coisa. Eu vou ficar muito de olho nisso aqui. Porque eu sinceramente acho que se os franceses resolverem forçar ataque aqui, eu terei problemas. Na verdade eu terei muitos problemas. Inglaterra, você não quer entrar na minha facção? Aliás, Inglaterra não. Perdão. Itália. Um cara que quer entrar é você, né? Né, não. Ok. Perfeito. Pegamos isso aqui. Vamos com borracha? Borracha não vale muito a pena. Eu acho que isso aqui me dá infraestrutura em tudo quanto é lugar. Isso aqui vale a pena. O Reino Unido tem várias unidades aqui na frente agora. Tá vendo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Vocês todos, com exceção de um. E vocês todos vão invadir aqui e aqui. Vocês vão fazer isso rapidinho. É o que eu quero que vocês façam. Derruba esses caras. Aqui, eles estão tentando dar reforço lá. Tá vendo? Vamos pegar metade desses caras e forçar aqui. Para eles não darem reforço. Vamos travar eles ali. Polícia Militar. Boa. Linda, na verdade. Meu Manpower, ele está começando a ser um problema. Eu vou pegar o Hospital de Campo. O Hospital de Campo vai ser extremamente necessário. E uma das coisas que eu quero fazer, right away, é colocar Polícia Militar nesses caras. Para aumentar a força de supressão deles. Pronto. Aquilo ali é as minhas divisões de guarnição, tá? Para quem não sabe o que é. Ok. Comando, comando, comando. Ok. Agora, esses caras aqui. Todos vocês. Com exceção de vocês dois que estão... Indo para pontos interessantes. Quero que vocês forcem assim. Tá? Vamos quebrar esses caras. Tentando forçar aqui. Não está fácil. De alguma forma, esses caras brotam unidades, né? Fala sério. Vocês ainda não tem passagem para o outro lado, né? Preciso parar vocês aqui. Vamos, pessoal. Oh, bom Deus. Venha para cá, caramba. Quero fazer o Pocket aqui. Defesa móvel, boa. Vou pegar esse suporte aqui. Ok. Uau. Não estou conseguindo avançar, né? Não estou conseguindo pegar isso aqui. Próxima vez eu faço isso, porque daí eu tenho que pegar só um lugar. Hum. Preparar todos vocês. E vamos modificar isso aqui. E vamos modificar isso aqui. Ok. Então vocês vão ficar nos pontos de retirada corretamente. O problema é eu segurar a planície, né? Segurar a planície nunca é legal. Ok. Eles retomaram aquilo ali de volta. Eu estou achando que talvez seja melhor até deixar dessa forma aí, galera. Estou sofrendo muito atento. Eles estão com muitos exércitos aqui. Isso não faz muito sentido também. Deixa eu pegar esse cara. Se for, por favor, venha para cá. Pronto. Agora sim. Os caras estão bem agressivos aqui. Agora tem exércitos franceses e tudo mais. Uau. França. Inclusive. Uau, God. Olha a quantidade de exércitos franceses que tem ali. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Ah. 59 dias ainda. Ok. Dá tempo de eu ir brincando com isso aqui, então. Hum. Esse lugar aqui está com muito exército, mas é planície, é mais fácil de invadir. E eu posso atacar de dois lados, né? Então, vocês, por favor, forcem para cá. Passam isso. Na verdade... Deixa eu deletar essas linhas aqui. Tá? E o que eu vou fazer é uma linha ofensiva. Eu quero que todos vocês façam isso. Eu vou ficar de olho para ver se esses caras vão tentar dar reforço. Se eles começarem a se mexer indo em direção a reforço, a gente vai parar eles. Aqui. Esse cara aqui está se movendo em direção a reforço. Tá vendo? Vamos pegar metade desses caras e atacar aqui. Com essa unidade, atacar aqui. Só para barrar a passagem daquele cara. Perfeito. Deixa eu ver se mais alguém... Por enquanto, ninguém. Está difícil passar isso aqui. Vamos ativar o ataque. Eu tenho mais 237 pontos. Eu poderia vir para a economia de guerra de um vez por todas, né? Talvez depois eu precise pegar mais... Menopal. Outra coisa que eu deveria estar fazendo... E que eu não sei por que eu não estou fazendo... Fabricando mais submarinos. Certo? Deveria ser prioridade. Preciso de submarinos. Como eu não tenho bastante. Esses caras aqui, infelizmente, bateram em retirada. Cara, qual que é a dificuldade de ganhar isso aqui? Come on, guys. Come on. Os tanques... Ok. Isso aconteceu. Vocês foram vir para cá e para cá. Perfeito. E agora eu tenho que ficar de olho de novo para ver se esses caras não estão reforços. Esse aqui está tentando dar reforço lá, tá vendo? Vou prender ele de novo. Perfeito. Preciso muito continuar esse ataque. Come on. Que isso? É, não. Um de vocês venham para cá, por favor. Porque eu não quero perder esse posto aqui. Tá. Tem um cara tentando dar reforço aqui, tá vendo? Então, com esse cara... Eu vou fazer isso. Só para parar ele. Oh, meu Deus. Deixa eu atacar ali, caramba. Quero fazer pocket desses caras. Ele está quase. Meu Deus. Onde apareceu tanto exército? A gente falou que ele é melhorado. Perfeito. Seria maravilhoso pegar aquilo ali, mas eu acho que não vai dar tempo. Dinheiros melhores seriam interessantes. Eu vou pegar... Cidade de comunicação. Melhor companhia. Suporte que existe. Cara, eu não consigo avançar aqui porque esses caras não deixam. Vocês, parem com isso. Vocês, avancem aqui de uma vez. Eles não vão deixar. Uau. A defesa dos caras está bem bolada. E eles acabaram de passar outro para cá. Não vi que esses caras tinham parado de atacar. Mangais. Isso aqui não vai rolar, né? Uau. Perdi posição aqui. Quer saber? Para isso aí. Se posiciona de novo. E é isso. Posiciona aí. E é isso. Ok. Mais fábricas. Perfeito. Pode ser. Esse cara, engano meu, ele está movendo para onde ele não deveria. Porque esses caras estão tentando se reposicionar e ele não está deixando. Vou colocar pelo menos uma unidade aqui. Que daí ela fica na parte defensiva da coisa. E é isso. Eles estão defendendo a Grécia com unhas e dentes aqui, né? Ok. Então esse exército aí está preso para sempre. Não vou conseguir tirar ele dali. Galera, 28 dias. Eu vou cortar o vídeo rapidinho, tá? Eu quero ver esses bônus aqui em ação. Vou deixar até o bônus acontecer. Já volto, galera. Não se... Ok, galera. Olha só. Pronto. Concluído. Então eu tenho cifras contra o Reino Unido. Eu decifrei o Reino Unido, certo? Então vou até olhar aqui. Agora eu tenho vantagens e inteligências. Isso aqui provavelmente me dá algum bônus. De ataque, talvez. Não. Esse lado aqui é da... É da França. Eu quero um ataque onde o Reino Unido esteja do outro lado. Vocês também têm vantagens e inteligências? What? Da noite, dando tático do defensor. Hum. Acho que essa tática vem da inteligência dele. Ok. O fato é... Nós deciframos agora o Reino Unido. Isso é maravilhoso. Provavelmente eu sei exatamente quantos exércitos, coisas que ele tem. Porque eu fiquei com minha rede de espiões aqui por muito tempo. Na verdade, não. Não sei. Eu acho que ele tem de 59 a 85 unidades. E é isso. Que coisa. Perfeito. Esses caras estão aqui em... Uou. Ah não. Isso é a Itália fazendo zoeira ali. É a Itália tentando me assustar. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui embaixo. Ok. Vocês estão aqui. Esse cara já pegou o My Strengths? Provavelmente ele tenha evoluído, né? Virou especialista em ataque de divisões. Ok. Eu já deveria ter. Inclusive. Perfeito. Deixar ele entrecheirado aqui. Simplesmente ocupando esses caras aqui. Tem um monte de exércitos do Reino Unido. Um monte de exércitos da França e tudo mais. Galera, eu vou encerrar, tá? Nós acabamos de decifrar os caras. Uma das coisas que eu quero fazer... Já deixa eu começar a fazer isso. Vamos na rede de espionagem. Aliás, não. A gente vai fazer isso no próximo episódio, tá? No próximo episódio, nós vamos tentar invadir o Reino Unido. E se tudo der certo, nós vamos depois tentar também derrubar esses caras. Derrubar a França. E é isso, tá? Meu nome é o Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.